Fátima, o que você estava batendo ali, minha flor? Eu bati as claras e neve. É? Quer bater mais um pouquinho? Deu uma batidinha, só tá bom, né? O que você quer que eu pegue pra você na cozinha? Chantilly. Chantilly! Oi, gente, eu já dei oi pra Fátima, tá? Se você está achando que eu sou mó educada, eu não sou. A gente se abraçou, tiramos até foto antes o programa começar, tá? Ah, um beijo, não esquecemos. Pra ninguém falar que eu sou mó educada, oi, Fátima, tudo bem? Dei beijo, vai, Fátima. Os beijos pra Sandra, Rosângela, Fernanda de Portugal. Pra Érica, sua fã número um. Érica, beijo! Dona Irene, Adriana, Márcia, Rosa. E agradecendo a Floricultura Havaí, seu Jorge, Gisela, Fátima da Festela, a Ronei de Farias com as caixas, a Margarete Spola e o Salão Cleusa Dias, as meninas lá, beijo pra todo mundo. Beijo pra todos. O que é pra pegar na geladeira? Chantilly. Chantilly, ai, que missão ruim. Ô, Fátima, que missão ruim. Cadê o chantilly? Tá aqui. Esse é o chantilly, né? Esse é o chantilly. Mas tem outras cores lá. O que é aquilo lá que tá lá? Ah, daí o colorido, depois pra folha. Então aqui nós vamos fazer uma massa prática pra um bolo. Pode ser bolo de casamento, aniversário. Esse bolo tá incrível, esse que você trouxe. Bacana, né? Tá. Bem suave, gemas, açúcar. Quanto de gema? São cinco gemas, então são seguindo a receitinha lá. Cinco ovos. Cinco gemas, açúcar. Quanto de açúcar? Duas xícaras de açúcar. Cinco gemas, duas xícaras de açúcar. Duas colheres de margarina. Duas colheres de margarina. Certo. Vamos dar uma batidinha. Vamos dar uma batidinha. Sobe o sol! Eu passei pensando no momento pra dizer Que se você quiser me ensinar Como é que se faz pra te amar Hoje eu te garanto, meu bem Que eu serei só assim E de mais ninguém Ô, Fátima, como é que estão os cursos, hein? Ah, bastante Ai, que show Lá o pessoal tá aprendendo a fazer bolo, doce, salgado Muito bacana E esse buquê lindíssimo Viu que lindo, suave, né? Nossa, cheiro lindo Mesa das noivas, né? Pois é O que você fez aí? Não, só tirei das laterais Continuei batiando Ah, tá Agora ficou branquinho Agora eu já vou entrar com leite, a farinha Tá Eu vou mexer aqui na mão Que o pessoal viu Então você só tirou da lateralzinha e bateu um pouquinho Sim Por enquanto é só açúcar e ovo, hein? Sim, as gemas, açúcar Três xícaras de açúcar e cinco ovos E agora Duas xícaras de açúcar Ai, desculpa Eu tô na receita errada Vai, duas xícaras de açúcar Cinco gemas bate Só por enquanto Agora Agora eu quero Leite tá quente Leite quente Uma xícara de leite quente E vou alternando Você vai colocando farinha aqui pra mim Por favor Qual é essa? Essa Quanto de farinha? Ai, desculpa, Fátima Menina do céu Era assim mesmo ou não? Era devagarinho? Tranquila Escapou aqui Não, eu vou misturando Tá É bem prática essa receita Quanto de farinha? Três xícaras Três xícaras de farinha e quanta de leitinho quentinho? Uma xícara Bem quentinha, pode terminar Pode pôr o resto? Pode Pronto Umas gotinhas de essência Vamos colocar Qual? Tem duas aqui Baunilha branca Nós vamos colocar aqui Tem essência de nozes aqui É, nozes nós vamos usar no recheio No recheio Então, essência de nozes Baunilha branca Baunilha branca Quantas gotas? Dez Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E mais uma pução Agora você pode colocar o fermento aqui, por favor Fermento em pó Tô super de assistente, eu já rasei Uma colher e meia É tudo que tá aqui? É tudo Tô com medo, eu vou colocar tudo em ar Não, não pode colocar E as claras em neve, olha, super simples Claras em neve É Pode pôr o farinha? Pode, pode Pode espejar Aí Ok Bora dar uma bela mexida de baixo Tá assim Só pra Deixa eu ir limpando aqui tudo Pra ficar mais fácil pra gente trabalhar Tá pronta a massa? Prontinho Essa é a massa Essa é a massa Uma massa É neutra Baunilha Nossa, a Fátima, você tem Eu gosto da Fátima, quando ela vem Vamos, ô Mikaelzinho querido Dá um look nessa mesa toda Que a Fátima trouxe A gente tá super no mês Das noivas, né Fátima? Sim, das noivas, das mães Quanto tempo você tá de casado com o Milton? 23 23 anos de casado com o Milton 23 E essa relação de muito amor com o Milton gerou quantos filhos? Uma Mariana Que a Má que tá ali, a Mariana É, 13 anos 13 anos, a Má? 13 anos Ixi, Má, tá ficando bem Josefa, Nadir Beijo pra vocês Falou que eu tô o quê, Fefe? Falou que eu tô uma gata Prontinho, assar Assar por quanto tempo? 30 minutos Forno 180 graus Quanto? 180 Cadê a música, produção? Ah, produção Eu tô chapa 30 minutos só É tão rapidinho É, rapidinho 30 minutos, 180 graus, tá? 180 graus Agora nós vamos Deixa eu te ajudar Obrigada E agora, Fátima? Agora nós vamos para o recheio Vamos para o recheio Então, enquanto você prepara o recheio É, já vou misturar Vamos falar de economia De comprar bem Comprar bem barato Lá no Super Mofato tem, viu? Dá uma olhada aí Nas ofertas Bem barato Oferta bem feita, Mofato Compra do mês Tem que ser bem feita Eu faço uma lista E venho aqui pro Mofato Laranja Pera Mamon Formosa 69 centavos o quilo Arroz Fabiana 5 quilos 7,79 Frango Sadia Aça Fácil 7,98 Paleta E assém bovino 12,98 Patinho bovino Peça pedaço 15,90 O quilo Mofato Faz bem feito Pro seu mês Super Mofato Faz bem feito Sempre O Fátima Estou atacando aqui O doce de leite É só o doce de leite aqui? É, aqui nós vamos fazer o recheio Que é uma massa de doce de leite Nós vamos colocar O doce de leite pode ser industrializado Ou pode ser a latinha cozida Tá Aqui nós vamos estar colocando 200 ml de creme de leite Tá Creme de leite 200 ml Vamos estar colocando Eu acho que nossos chefes de cozinha Podiam participar do Masterchef Que a Band está transmitindo Bacana Né? Legal que o programa não é fácil Muito bacana Nozes trituradas Nozes trituradas Por isso que é de nozes com Ameixa 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 vai entrar já já Entrar pelo jeito Aqui nós podemos usar Ou a nata fresca Ou o próprio chantilly Tá Perfeito Põe 100 ml Beijo pra Cleonice Pra filha da Josefa A Josefa ligou de novo Falou assim Esqueci de mandar beijo Pra uma filha minha Como é que você esquece Pra filha Josefa? Como é que você esquece? Olha É bem prático É bem prático E é maravilhoso Esse recheio Olha O que você colocou de novo? Repete Eu coloquei 400 gramas De doce de leite Pode ser industrializado Ou a latinha cozida Coloquei 200 ml De creme de leite 150 gramas De nozes trituradas Vamos colocar umas gotinhas Dez gotinhas de Nozes agora Nozes Essência de nozes Dez Dez gotinhas Um, dois, três, quatro Cinco, seis Opa Não, tá bom Vixe, acho que foi umas 40 agora Gente, vocês gostam de essência de nozes? Tudo bem pra você? Tudo bem de ti, tranquilo, né? Então tá bom E vamos misturar Chocolate derretido Que tá no micro Eu pego pra você Chocolate Ah, chocolate branco? Chocolate branco Oxe, como assim? Chocolate branco derretido Tá aqui Tá aqui Esse aqui pode tirar daqui? Pode Deixa eu te ajudar Então aqui Chocolate branco, olha Derretido Nossa Maravilhoso Que recheio Tudo de bomba Então Então O que você faz Quando alguém te dá Um negócio desse aqui Assim, ó O que você faz Quando alguém fala assim Coloca Coloca ali na pia Pra mim Você faz o que? Você coloca na pia Ou você dá uma rapada? Eu dou uma rapada Muito bom Olha só a textura Deixa eu ver A textura desse creme O Fátima Olha Ele vai pra geladeira Ele fica bem geladinho E quando é que você vai colocar as amizas? E nós já vamos Agora que nós vamos fechar Aqui Passa pra mim Ah, eu achei que você fosse Agora nós vamos Nós vamos colocando as camadas Ah, entendi Então vai É camada do que primeiro? Do Massa Vamos dar uma regadinha Porque a massa tá bem macia Isso aqui é um leite condensado Com água mineral Ok Vamos dar uma regadinha aqui no bolo Rega um pouquinho A massa bem macia Agora não te vejo com Então é Recheio Ameixa Ameixa vem por cima aqui agora Recheio e ameixa só? Só Então Gente, enquanto a Fátima vai regando ali Montando essa maravilha Da arquitetura gastronômica Muitos nutricionistas Estão receitando alimentos Zero lactose Você sabe, né? Pra pessoas que sofrem Com intolerância à lactose Você sabe que intolerância à lactose É um açúcar A lactose é um açúcar Encontrado no leite Em outros produtos lácteos também Tem gente que não consegue Digerir esse açúcar Aí acaba passando mal O pior é que você pode ter E não sabe disso 70% da população brasileira tem Foi pensando nisso Que a Laticínio Chirol Desenvolveu a linha Zero lactose Com iogurte e leite Zero lactose Pra você saborear Essa delícia Sem se preocupar, tá bom? Acesse o site Tirol.com.br E conheça mais a respeito Dos alimentos Zero lactose Da Tirol Ok? E aí, Fátima? A gente vai fazer Uma outra camada Já vamos colocar As ameixas Assim já tá Naked cake, né? Aquele bolo pelado Pode deixar assim E qual que a gente vai partir? Nós vamos cortar aquilo ali Ai, que dó Sério? Vamos, vamos sim Ah, dá dó, Fátima Ele tá muito bonito É pra comer, né? Sim, pode Ai, gente Que dó de cortar esse aqui Vamos cortar Esse aqui, ó Micael Vem cá Pega esse aqui Tô com dó de cortar esse Pode cortar É assim mesmo? Pode cortar Que daí você vai montando Quantas camadas aí, Fátima? Três de bolo Duas de recheio Três de bolo Duas de recheio Vou montar Ó, Fátima Não sei se eu tô cortando certo Não, tá certo Fico com dó de desfazer Da sua arquitetura aqui, ó Mas é pra comer, né? Nossa Ô, gente Pega o que eu tô fazendo aqui Vem cá, Micael Aqui, ó De ladinho aqui, ó Olha isso aqui Ó Olha isso aqui Olha Nossa, Fátima Que lindo Que lindo Vamos experimentar Esse ficou bom Ah, com certeza que é bom Sou fã de tudo que você faz Nossa, Fátima Bom, é suave, né? O que você tá passando em volta? Esse é o chantilly Um chantilly que fica 10 horas Só a geladeira mesmo Muito bom Esse final de semana também Nós estamos sorteando um bolo Quem quiser entrar no nosso face lá Nós vamos sortear um bolo Qual é o face? É Fátima Oliveira Entrando no face da Fátima Oliveira Vai que você ganha o bolo dela Pós domingo nós estamos entregando Pode ir lá buscar Ó Delicioso De virar o zoinho De virar o zoinho Pá Que dá um bom Isso, minha linda Vai ser um máximo Adoro Obrigada mesmo Amanhã eu vou dançar Amanhã eu vou dançar, pessoal Vai Ah, legal Ensaiei, ó Semana inteira Pra dançar uma dança Pra você amanhã, tá? Amanhã o nosso programa Começa 15 minutinhos mais cedo Por conta Da programação da Band Mas a gente A gente prolonga É 15 minutinhos mais cedo Mas a gente vai juntinho também, tá? Até 2h40 mais ou menos Combinado? Amanhã eu te vejo Tudo que você fizer Faça com amor Tchau Tchau